Já estamos aqui gente, esse é o primeiro pericô que nós aprontamos Olha o tamanho dele gente, como o menino cresceu Nós fizemos esse plantio faz quantos meses? Faz seis meses já gente, oito meses Olha o tamanho dele, o tronco Quando as folhas estiverem maiores gente, nós vamos aparar as folhas Nós vamos dar uma limpada aqui no terreno porque tem tempo de inverno aqui, chovou, está chovando direto Não adianta nós queremos limpar o terreno para o mato nascer rápido de novo Então não adianta, nós estamos esperando chegar o verão Quando chegar um tempo de sol bom aí, nós vamos fazer essa limpeza Vamos melhorar aqui, vamos botar sal grosso Vamos dar uma adubada bastante legal aí Eu estou trazendo para vocês aqui E aqui tem outra aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui Então a gente está meio sujo, porque tem tempo chuvoso gente Aí né, não adianta a gente querer limpar Que não vai ter resultado de nada Que vai chover de novo, vai melar Esse aqui como é que está, coisa mais linda Todos são coco anão gente Vocês podem estar dando uma analisada aí direitinho É, coco é uma maravilha gente, é uma indústria É, bastante alimentar Muita gente aí procura bastante coco para fazer soro Fazer vários tipos de receita aí, através do coco E eu estou querendo passar aí para vocês aí, já que vocês pediram aí a atualização aí Dos coqueiros aí de nós, nós estamos crescendo Vamos mostrar outro aqui agora Nós vamos fazer uma limpeza gente, nesse terreno aqui Bastante legal, como vocês podem ver ali tem outro Fazer uma limpeza bem legal, nós só estamos esperando chegar aí o tempo de inverno Olha isso, está grande que só Todos os coco anão gente Essas palhas aqui nós vamos dar um grau Vamos adubar Vamos ver hoje aqui no terreno aqui e dar uma olhada Como é que está Esse terreno que a gente tem aqui Como vocês podem ver aí Pé de coco gente A gente aduba ele com sal grosso Humus de minhoca, calcário Torta de mamona, tudo isso é bom O sal grosso a gente bota aqui no meio Também serve como adubo também Tem gente que usa para botar para os coco crescerem mais Mas também serve como adubo também A atualização aí do nosso pé de coco foi isso aí Espero aí que vocês tenham gostado gente É um vídeo rápido, simples É só para atualizar mesmo Se você gostou aí, dá um joinha aí Não se esquece de se inscrever no canal Compartilha com as tuas amizades E fiquem com Deus meu povo Tchau, tchau 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 Tchau